Vídeo sobre o caso Lucilene, comentar sobre os vídeos do caso Lucilene através da reportagem do Cidade Alerta, tá certo? Por enquanto só tá o canal Adriano Araújo que está falando do caso da Lucilene e a gente não vai esquecer do caso da Lucilene, a gente vai estar sempre falando do caso da Lucilene e eu preciso do seu apoio que vocês compartilhem o vídeo, deixe o like, deixe seus comentários, tá certo? E deixe a hashtag Justiça por Lucilene, né? Que a gente quer justiça. E eu não vou esquecer esse caso, não vou deixar esse caso cair no esquecimento e todo dia aqui tem vídeo do canal Adriano Araújo falando sobre o caso Lucilene, tá certo? Para que esse caso não venha cair no esquecimento, tá bom? Não tem novidade no caso da Lucilene, tá certo? A única novidade, a última novidade que foi dada pela reportagem do Cidade Alerta o Cidade Alerta não tá mais falando do caso porque a Elane e o Vanderlei processaram a TV Record, tá certo? E aí o Bate não vai falar mais do caso da Lucilene mas a gente do canal Adriano Araújo vai estar sempre falando do caso da Lucilene tá certo? Para que esse caso não venha cair no esquecimento, tá bom? Por isso que é importante o seu fortalecimento, o seu apoio, tá certo? Compartilhando os vídeos, deixando o like, deixando seus comentários, tá certo? E o Vanderlei disse que ela ia aparecer viva, né? Disse que ia aparecer viva, que ela tava debaixo de papelões, tá bom? Eu não acredito que ela não esteja mais viva, tá bom? E eu acredito que ela esteja na Olaria. Galera, vocês acreditam que a Lucilene está na Olaria ou no rio? Ou no rio? Ou então na fóssia? O que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham. A minha opinião é que a Lucilene esteja na Olaria ali perto do rio Mogi onde o cachorro cheirou, né? E viu o faro da Lucilene, viu o cheiro da Lucilene ali no rio Mogi. Agora, se vocês acharem diferente que ela esteja na fóssia, deixa aí nos comentários, tá bom? Se você achar contrário, também deixa aí nos comentários, tá certo? E a gente vai estar sempre falando do caso Lucilene para que esse caso não venha cair no esquecimento. Por isso que é muito importante o seu apoio, o seu fortalecimento no canal Adriano Araújo, tá bom? Galera, por hoje é só de vídeos, tá bom? Já gravei um, já postei e esse é o último. Vai ser dois vídeos por dia, tá certo? E amanhã estaremos de volta aqui no canal Adriano Araújo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E uma ótima semana abençoada a todos, tá bom? Uma ótima segunda abençoada a todos vocês, que são todos maravilhosos, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amanhã estaremos de volta aqui no canal Adriano Araújo, tá certo? Valeu aquele abraço, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Valeu aquele abraço.